A Hot Dente é uma clínica multifuncional com vários profissionais de todas as áreas odontológicas. Nós atendemos desde a pediatria até a geriatria. Nós temos desde o tratamento estético, como clareamento, facetas, laminados, como o tratamento também da halitose, que é o mau hálito. Marque uma consulta e faça uma avaliação. Hot Dente. Tradição e tecnologia em odontologia familiar.